Segundo João de Freitas, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, essa semana três vereadores oficializaram o apoio à pré-candidatura ao governo de Goiás, a Marconi Pirillo, Elvis dos Brinquedos, Paulo do Casamento e Luciano Perpétuo. A Luiz Rodrigues, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, será um dos linhas de frente na campanha de Marconi Pirillo. Osório Leão Santa Cruz também declara apoio à Marconi. Na política, ou é, ou deixa de é.